O senhor repete o feito, o ato do seu compatriota, Dom Pedro, 200 anos atrás, que disse ao povo do Brasil que ficaria, não voltaria para Portugal e depois veio a independência do Brasil. Queria que você contasse um pouquinho desse bastidor da renovação, por gentileza. Olá, boa noite a todos. Se eu vim para o Brasil foi pela responsabilidade do Galeote e se eu continuo no Brasil é pela responsabilidade da Leila. Ela fez um esforço muito grande e eu disse, estive apenas uma reunião com ela e ela disse-me uma frase que a mim me marcou, eu disse, é impossível eu sair daqui. Ela só me disse no final da nossa conversa, tu só não ficas no Palmeiras se não quiseres. E portanto é com, agradeço a confiança, eu confio neles como eles confiam em mim. Não posso também não deixar de falar no Barros, que é uma pessoa, as pessoas não imaginam, não imaginam, as pessoas não imaginam o que ele se dedica ao clube, as pessoas não imaginam, não imaginam. E também queria falar do vice-presidente Paulo Bózio. Falar dos meus jogadores, porque eles confiam tanto em mim como eu confio neles. E mais do que tudo aqui foi as relações humanas. Eu sou um treinador, já disse isto publicamente, a Leila foi no que tocou, tocou no meu coração, apelou a isso e acima de tudo obrigado, obrigado por confiarem no nosso trabalho, obrigado por confiarem em nós, vou continuar a fazer aquilo que disse no dia da apresentação. A única coisa que eu posso prometer é que o Palmeiras jogue em jogar, seja onde for, seja contra quem for, vai jogar para ganhar. Agora não vamos ganhar sempre, não há equipas imbatíveis, nós vamos perder e vamos manter a mesma toada. Quem representa este clube sabe que tem que andar nos limites, a exigência máxima, fazer cada dia mais e melhor. E os jogadores sabem disto. Mas volto a referir, esta renovação só acontece também fruto da qualidade, da vontade, do comprometimento dos nossos jogadores. O que eu volto a dizer, vocês dão aqui muita importância ao treinador, ganhamos o treinador, perdemos o treinador, os protagonistas, quem faz acontecer, quem mete a mão na massa, os verdadeiros obreiros são os jogadores. E para eles também, o meu muito obrigado. Abel, nona final, em um ano e meio, uma coisa meio, um número bastante expressivo. E a gente perguntando para os jogadores aqui, todo mundo querendo mais, querendo mais, esse é um desafio que você vai ter, não só agora, mas já que você está com o contrato estendido, para manter a rapaziada aí firme e forte? Nós vamos lutar, nós temos de estar preparados para duas coisas, que é para as críticas e para os elogios. Eu sei que as pessoas estão, alguns, estão a torcer para que o Palmeiras perca, vai perder, vai perder. Não sei se vai ser na final, não sei. Agora, volto a dizer o seguinte, a prioridade este ano era a Recopa e o Mundial, ou o Mundial é a Recopa. Depois de passar esse período, e temos jogos atrás de jogos, esta equipa, não sei como é que vai ser a meio da época, com a quantidade de jogos que nós temos, não sei se vamos conseguir chegar inteiros, não sei. Sinceramente, vai ser um... Eu nem queria estar no lugar da CBF, porque eu não sei como é que eles vão organizar o calendário, não faço mínima ideia. Nós temos que ir seis horas de viagem, voltar, jogar contra o Corinthians, depois ir outra vez, depois voltar, jogar contra o Flamengo. Não sei como é que a CBF vai descalçar essa bota, mas... É verdade, os jogadores metem isso na cabeça, eles sabem o segredo. Eu acho que se estes jogadores tirarem a camisola, toda a gente sabe que é a equipa do Palmeiras que está a jogar. Eu acho que eles chegaram a um comprometimento tal que o treinador só tem que apertar parafusos. E eles é que são os verdadeiros obreiros, são eles que querem, são eles que querem ser melhores, são eles que querem continuar a crescer. E vimos hoje aqui um grande jogo, grande intensidade, e a verdade é mais uma final. E é para isso que eu disse isto no início. Nós vimos para aqui para competir e é isso que estes jogadores... Eu empurro a eles, eles empurram a mim, como disse, acho que o segredo é exatamente esse. Eles confiam tanto em mim como eu confio neles. Abel, boa noite. Na saída de alguns atletas ali do Palmeiras, o Marcos Soschi, inclusive, disse que agradeceu muito a sua esposa, que acho que ela foi muito determinante nessa história toda para você. E você chegou a falar até para o Roda Viva, nos últimos dias, que não ficaria mais dois ou três anos sem a sua família. Agora eles vêm para cá, e se eles vêm, por que é que agora eles decidiram vir para viver essa extensão de contrato com você? Não, é assim... A minha esposa está comigo desde sempre. A minha esposa está comigo desde sempre, ela sempre me conheceu, ela entende futebol, ela percebe futebol. Quando eu fui para o Pauó, ela disse que não vou, que aí, passado três meses, os jogadores vão embora. Não vou mudar a minha família para aí. Quando aconteceu o Brasil a mesma coisa. Não vou fazer isso, mas de facto ela já veio aqui várias vezes e já entendeu como é que é a família Palmeiras, como é que são os palmeirenses, que é isso que me interessa. Nos bons e nos maus momentos, as pessoas trabalham comigo dentro do CT e os meus vizinhos apoiam-me sempre. E foi isso que fez a diferença agora. Também vou, eu disse isso também, eu só ficaria se eles viessem. E posso-vos dizer que quem tratou do meu contrato foi a minha esposa, o meu empresário e o meu advogado de família. Foram as três pessoas, eu só disse, só quero que me digas qual é o dia para assinar. Não quero discutir absolutamente nada. Se tu decidir sim, eu não sei se é só comigo, mas lá em casa quem manda é ela. Não sei se em vossa casa é sim, mas na minha é sim. E fico muito contente e gostaria de dedicar esta vitória à minha filha mais velha, à Maria Nesca, que é aquela que mais sofre. Abel, boa noite. Gabriel Jocota, do Verdazzo. Eu queria só falar sobre o jogo. O Red Bull Bragantino tem um defeito, a gente viu durante todo o campeonato, que é as laterais, defender as laterais. E hoje a gente viu o Palmeiras atacando muito pelas laterais, seja com o Dudu ou com o Gustavo Scarpa. Essa era a ideia do jogo, essa era a estratégia, principalmente no primeiro tempo, atacar as laterais do Bragantino? Olha, quando me disserem que o Brasil não tem bons treinadores, eu vou vos dizer só se vocês não estiverem atentos. Está aqui um bom treinador brasileiro. É verdade que é um treinador que arrisca muito, que se expõe muito também, mas tem uma metodologia de jogo e uma filosofia de jogo muito bem vincada. Nós sabemos que o Red Bull tem os pontas trocados, os pés trocados, um direito à esquerda e um esquerdo à direita, porque gostam, porque são muito fortes num contra um. É uma equipa de muitos desequilíbrios individuais. que tem aqueles dois meias interiores que jogam à frente do primeiro volante, muito rompedores, que é a coisa que aqui no Brasil há mais dificuldade, é que os médios gostam de jogar para trás. Quando tem bola, fazer a tal posse de bola, mas atrás da linha da bola, no seu meio campo defensivo, toca, 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 mas sem agredir o adversário. E esta equipa, não, é uma equipa que tem intencionalidade no seu jogo. E nós sabemos quando uma equipa se expõe, se vocês repararem o espaço que havia entre os dois jogueiros, quando eles propunham o jogo, quando eles saíam, a qualquer perda de bola, eles expõem-se muito. Eles são muito fortes no ataque posicional, mas na prevenção, na transição defensiva, é uma equipa, nós fizemos quatro golos na primeira parte e podíamos ter, na primeira parte, ter resolvido o jogo. Mas acho que, acima de tudo, foi um grande jogo de futebol, duas equipas top, o Red Bull muito bem treinada, com jovens jogadores, muita intensidade de jogo, um jogo com muita cadência. Eu acho que foi um grande jogo hoje que se assistiu aqui, entre duas equipas, entre duas equipas, modéstia à parte, bem treinadas e, quando me falam de treinadores brasileiros, está aqui um, está aqui um, que está a fazer o seu caminho, tem continuidade, perdeu a Sul-Americana, mas a estrutura continua a dar apoio porque acredita no seu trabalho e os treinadores têm que ser avaliados, não só pelo resultado, eu entendo, mas pela competência. Se nós reconhecemos competência, temos que dar continuidade. Portanto, parabéns à equipa do Borantino, tem um excelente treinador, tem grandes jogadores, tem uma forma de jogar muito positiva, mas eu acho que nós hoje fizemos também um grande jogo, um jogo muito intenso, desde o início e, na minha opinião, fomos uns justos vencedores. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, parabéns, Abel, mais uma final e, comentando também que o Gabriel falou sobre o jogo, coincidentemente ou não, você e o Maurício Barbieri são os dois técnicos mais longevos aí no futebol paulista. No seu livro você cita um detalhe que eu achei interessante, que é que poucos técnicos brasileiros te surpreendeu na forma de se apresentar para o jogo. O que hoje você viu no Red Bull que te surpreendeu e que te leva de lição para uma possível final? Não, olha, quando falo em surpreender, nem eu surpreendo os adversários porque eles sabem também como é que eu jogo, sabem o que é que nós fazemos quando temos bola, quando tentamos propor o jogo, vocês aqui, fazer um ataque mais posicional, eles sabem o que eu faço ou o que a nossa equipa faz, eles sabem como é que nós transitamos, eles sabem como é que nós defendemos bola parada, eles sabem isso porque eu costumo dizer que no dia de jogo o treinador e a sua equipa está nu, se expõe, quem conseguir analisar bem, quem quiser analisar o jogo, não o jogo falado, o jogo jogado, vai ver. Os treinadores e as equipas todas se expõem no dia do jogo. Eu quando falei que os treinadores brasileiros não surpreendem, eu também não surpreendo ninguém. É nisto que eu acredito. E mais, e nem inventei o futebol porque tudo o que se faz agora já se fazia em 1970 e 80 e 60, já ninguém inventou futebol. O futebol continua a ser jogado num retângulo, 11 contra 11, a bola continua a ser redonda e os sistemas táticos, ninguém vai inventar nada. Sim, o que é que há hoje mais? Há muito mais informação, há muito mais gente a falar com os jogadores. Agora, o grosso, ninguém inventou nada. Eu não invento nada, eu melhoro o que eu tenho, procuro vir treinadores e jogadores que tenham boas soluções, que eu gosto e que eu acredito e procuro reciclar-me. Hoje nós, a cada mês ou a menos, os telemóveis estão-nos a pedir reciclagem. Temos que fazer um update, um upgrade. E o treinador é exatamente igual, tem que andar sempre à procura. Eu quando digo treinador, falamos nós, eu, o presidente, o diretor, jornalistas, quem quiser crescer, não pode ficar fechado. E às vezes, sempre a mesma tecla, tecla, tum, tum, é o que se vê. E nós, se queremos andar para a frente, se queremos acompanhar a evolução da sociedade, que é o que acontece quando nós olhamos para o Brasil lá, 15 anos atrás, olhamos hoje, seguramente daqui a 15 anos vai ser muito, muito melhor. Mas o Brasil tem bons treinadores. Não sei se tem bons dirigentes. Abel, boa noite, Maurício Ferreira, Rádio Bandiniz FM. Depois da classificação sobre o Ituano, você pediu uma presença maior do público. Hoje foram quase 38 mil torcedores. Palmeiras segue com 100% de aproveitamento no Allianz Parque na temporada de 2022. Embora ainda não esteja confirmado, há possibilidade de, no segundo jogo da final, Palmeiras não mandar a partida aqui no Allianz. Quanto isso pode impactar nessa decisão do Campeonato Paulista, seja com São Paulo ou com Corinthians? Olha, primeiro dizer-te que a torcida empurra. A torcida é mais um jogador. Eles quando começam a cantar, eles dão energia aos nossos jogadores. Eu nem tenho que me chatear. Eles ajudam-me a mim sem se perceber. Os jogadores sentem essa energia dos nossos jogadores. Nós com esta torcida, hoje estavam 37 ou 38 mil. Obrigado por comparecerem e são, de facto, o 12º jogador. Ajudam, empurram. Somos muito fortes aqui em casa. E nós, o que nós queremos, nós já sabíamos dessa condicionante desde o início. Não sabíamos se íamos chegar à final. Como eu vos disse, e não vou voltar a mentir, a prioridade no início da época era a Recopa e o Mundial. É fruto da ambição, deste compromisso dos jogadores. E por mérito próprio. E por mérito próprio. Eu não sei o que é que vai acontecer na final. Mas aconteça o que acontecer na final, eu não posso deixar de dar os parabéns ao que a minha equipa fez. Eu sou tão exigente com o árduo que sou com os meus jogadores. Não me abram mais a porta, por favor. Já me perdi no que estava a dizer. Não, é uma condição que já estava no início. Vocês são inteligentes, vocês entendem. Já vos disse várias vezes que nós em casa somos muito fortes. Porque juntamos duas coisas. Juntamos a qualidade da nossa equipa, mais o nosso público que é o 12º jogador. Se tivermos que jogar em casa, gostava. Se não tivermos que jogar em casa, isso nunca... É o que é, não sei. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Contra o São Paulo, o Palmeiras saiu na frente, o Corinthians saiu na frente. Hoje, mais uma vez, o Palmeiras sai na frente. E aí a gente sente que o time adversário se joga para cima do Palmeiras, e o Palmeiras tem aquilo que gosta. O contra-ataque por ter jogadores velozes. Qual foi o ajuste que falta para o time matar o jogo, encaixar um contra-ataque, fazer o terceiro gol e matar, e não sofrer, de repente, alguma bola no final da partida? Olha, eu na altura do Ituano aqui, eu gostava que vocês perguntassem ao treinador do Ituano porquê que não pegou na bola e nos empurrou para trás. Porquê que o Ituano não pegou na bola e não empurrou o Palmeiras para trás? Você consegue me responder porquê? Não, Palmeiras é melhor. Palmeiras é melhor. E vocês têm que entender isso. Há equipas que são do teu nível, há equipas que são melhores que tu, e há equipas que são inferior a ti. Com todo o respeito ao Red Bull, que é uma grande equipa, tem grandes jogadores, tem um grande treinador, mas o Palmeiras é melhor. Mas tem que demonstrar isso dentro do campo. E vocês têm que perceber que de outra pergunta, e porquê que não perguntaram aqui ao treinador do Ituano, olha, porquê que não subeste aqui ao Allianz Parque, não pegaste na bola e não empurraste o Palmeiras para trás? Porque nós somos melhores. Por isso é que eles defenderam e contra-atacaram. Nós chegámos aqui, ao 1 minuto do jogo, 2, já tínhamos um gol feito. Fizemos 4 na primeira parte, 4. Era preciso, era o Dudu estar um bocadinho em jogo, que é uma jogada que treinámos um bocadinho em jogo. O Rony teve outra para fazer, nós fizemos 4 golos na primeira parte, só 2, só... Não, desculpa. Nós fizemos... Isso, fizemos um golo que fizemos na primeira parte, 1 e 2 em validado, certo? E depois fizemos outra e ainda metemos outra no poste. Não falta nada. Não falta nada. Esta equipa cria, esta equipa chega lá, não vamos ganhar por 3, 4 e 5. Quem é que ganha aqui 3, 4 e 5? Eu não vejo ninguém ganhar por 4 e 5 golos. Vejo jogos equilibrados, jogos reinitos. Nem sei como é que ficou hoje, por exemplo, a final, que era lá em baixo, a primeira mão de Porto Alegre. São jogos difíceis, duros. São jogos duros. Hoje não há jogos fáceis. Às vezes eu acho uma piada quando vocês falam o futebol hoje é outro. Hoje é possível a Macedónia ir à casa da Itália e ganhar. Não sou o que eu digo, são factos. O futebol hoje é outro, o futebol mudou. O futebol, a intensidade no futebol mudou. Não chega só hoje a ser... Há 20 anos atrás, há 25 e 30, quem tinha os melhores ganhava. Seguro, quem tinha os melhores ganhava. Hoje em dia não é assim. Não chega a ter os melhores. Temos que ter os melhores jogadores, os jogadores mais inteligentes, os jogadores melhores em termos físicos e os jogadores melhores em termos táticos. É assim que funciona nos dias de hoje. Antigamente é que chegava só a ter... Tínhamos os melhores e ganhávamos porque éramos melhores. Mas hoje em dia o conhecimento que há às equipas hoje são todas difíceis. Todas. E quem não respeitar os seus adversários, leva. Como levou, como aconteceu agora, que ninguém estava à espera. Estavam todos à espera de Portugal, Itália, Portugal, Itália, Portugal, Itália, Portugal, Itália, Portugal, Itália. Mas antes tinha um obstáculo e foi o que foi. E estamos a falar da Itália, que há 3, 4 meses foi campeão da Europa. Estão a ver como é que é o futebol de hoje? Abel, boa noite. Fábio Lázaro do Lance. Abel, você passou por um processo de negociação. Foi a renovação do seu contrato. Embora você tenha tratado isso como conversa, uma só conversa com a Leila te convenceu, que você deixou isso muito nas mãos da sua família, da sua esposa, seus empresários, advogados. Mas em uma negociação, em um processo de negociação, sempre tem pedidos de ambas as partes. O que você chegou a pedir, dentro desses pedidos, você chegou a solicitar mais uma vez o Mucosá Misanove? Um pedido, e ela disse que era impossível. Que era fazer uma ponte de São Paulo ou Porto. Foi o único pedido que eu lhe fiz. Presidente, pode-me fazer uma ponte de São Paulo ou Porto? Ela... É impossível. Ela já me o emprestou, mas é impossível fazer ponte. Com a quantidade de jogos que temos, é impossível. Mas vocês sobre esse número 9, vocês já sabem a minha opinião. Não vale a pena estarmos aqui com o 9, sem 9, com 10, sem 10. Porque eu sei que a equipa cria, a equipa com o Rony, com o Verão, com o Deverson, com o Navarro. Nós criamos, nós estamos ali, nós ganhamos. Eu vou dizer o que aos meus jogadores. Continuem, continuem com esse espírito. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. É isto que nós vemos. E tenho a certeza absoluta que é isso que nos interessa, que os nossos torcedores, que a família Palmeiras se identifica com cada um dos nossos jogadores. Abel, Eugênio Alemão, Batefundo Esportivo. Acompanho você desde o Sporting, sou luso brasileiro. E o Sporting tem uma música que diz Só eu sei porque eu não fico em casa. Do seu tempo de jogador. A minha pergunta é para você mandar um recado para a torcida do Palmeiras. O que é que você, só você sabe, por que que não mudou de casa? Olha, foram 10 anos nesse clube. Dizer a um palmeirense o que é que significa ser palmeirense é desnecessário. É que quem não é palmeirense não vale a pena. Abel, você elogiou muito a intensidade do jogo de hoje, né? E a gente tem essa fase eliminatória do Campeonato Paulista com 4 jogos aí no intervalo de 10, 11 dias. Não vou perguntar o que você pensa sobre isso, porque isso já está mais do que claro. A minha pergunta é, seja Palmeiras e São Paulo, seja Palmeiras e Corinthians, o torcedor pode ter pelo menos uma esperança de ter dois jogos nessa intensidade que a gente viu aqui hoje? Ou é impossível? A gente pode esperar um jogo mais ou menos como foi, por exemplo, a final do ano passado? Olha, eu o que vos posso dizer é o seguinte. Não sou o que eu digo, são os estudos, é o Núcleo de Saúde e Performance que me diz isso. Vocês sabem que nós fomos jogar contra o Red Bull Bargantino e eu deixei quase estes jogadores todos fora, certo? Depois jogámos aqui com o Ituano e agora jogaram outra vez. Dois jogos as conseguem manter a mesma intensidade. Três começa a cair, quatro vai por aí baixo. O Bargantino, um dos melhores jogadores de Bargantino, não veio porque se lesionou o Arthur. Eu gostava muito de jogar contra os nossos adversários, com os melhores jogadores. Não é porque eu o queira, é porque é melhor para o espetáculo. Jogar com os melhores jogadores. E nós queremos jogos desta intensidade. Eu entendo, um jogo dá, dois dá. Agora, com esta cadência, chega uma altura, não há milagres. Não há milagres. O Andréas do Flamengo, eu não sei se foi nas férias, eu estava em Portugal e li, ele disse assim, eu queria ver os alemães, que seguramente são os que mais intensidade têm, vi para aqui jogar, acho que vocês leram isso, é jogar no Internacional, naquele gramado, com a temperatura entre 10 a 15, fazer, chegar a São Paulo, ou chegar ao Rio, duas horas de viagem, depois levar três horas e meia para ir jogar lá no Fortaleza. E jogar com a mesma intensidade é impossível. Agora eu percebo, porque é que às vezes estava em Portugal e olhava, é pá, o jogo é lento. Não há outra hipótese. As pessoas têm que perceber, ele é lento porque os jogadores não conseguem fazer mais, mas é lento das duas partes. Parece handball, uma equipa ataca, outra defende, porque senão nós estamos a gastar energia. E no futuro, tenho a certeza absoluta, porque a nossa presidente, para além de ser presidente do Palmeiras, é empreendedora, e ela não só vai continuar a fazer bem ao Palmeiras, como vai continuar a fazer bem ao futebol brasileiro. E eu já disse que em casa, quem manda é a minha mulher. Se mandar bem, deixem mandar. Abel, está aqui. Boa noite, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Eu prefiro sempre falar de campo e bola, mas eu não consigo descartar o lado humano que está dentro, porque vocês não são robôs. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que você disse o seguinte, eu sou um melhor treinador, mas agora sou um pior pai, sou um pior marido. Com a renovação contratual, a sua família vem para cá. A minha pergunta é a seguinte, o que você prevê que vai mudar no Abel daqui para frente? Vai ficar mais feliz seguramente, vai se rir mais, é o que vai mudar. Vocês sabem, vocês têm família, é muito longe de estar da nossa família, das pessoas que mais gostamos. Eu já vos disse, tenho uma filha que se chama Maria Inês, que é a que mais sofre com isto tudo, e eu quero recuperar o tempo perdido com ela. Só isso. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Maria é a minha filha e a minha mãe. Obrigado. 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 Tchau, tchau.